Eu já botei placa de venda nesta casa Mas ela me abandonou Por isso eu vivo por aí jogar Se carinho abandonar Sofrendo na solidão A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu já botei placa de venda nesta casa Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Que nunca me abandonava Mas ela me abandonou Por isso eu vivo por aí jogado Se carinho abandonar Sofrendo na solidão A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida A minha vida agora é só beber A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida agora é só beber A minha vida agora é só beber Seu amor desta noite Seu amor desta noite Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Coitadinho, coitadinho do meu vizinho Foi logo comprar uma casa e morar perto de mim Sua mulher vive só me dando bola E o pior, que eu não estou afim Quando ela chegou, eu tentei lhe avisar Mas o cara ignorante não quis me escutar Oh yes, quando ele sai de casa, ela vai logo me procurar Oh 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 oh, coloca mãe Eu tenho que me tragar Mas eu tentei lhe avisar Oh 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 oh, mas ele não quis me escutar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa nós dois se amar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa nós dois namorar Confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Quando ele sai de casa, ela vai logo me procurar Coloca a arma em mim, eu tenho que me entregar Mas eu tentei lhe avisar Mas ele não quis me escutar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa nós dois namorar Eu tentei lhe avisar, mas ele não quis me escutar Deixa a gente se amar Confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por a Ana Lúcia que mora do meu lado Eu saí pelo mundo procurando lugar pra gente morar Um lugar encontrei e logo voltei pra te buscar Com tanta saudade, cheio de vontade de ver meu amor Foi tão grande a surpresa, com grande certeza, alguém me falou Receba esta carta que ela deixou para você E na carta dizia que tanto sofria sem o meu amor Demorei voltar Ela sem pensar, com outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar, com outro se casou Hoje eu vou beber pra tentar esquecer A minha paixão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Eu saí pelo mundo procurando lugar pra gente morar O lugar encontrei e logo voltei pra te buscar Com tanta saudade, cheio de vontade de ver meu amor Foi tão grande a surpresa, com grande certeza, alguém me falou Receba esta carta que ela deixou para você E na carta dizia que tanto sofria sem o meu amor Demorei voltar Ela sem pensar, com outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar, com outro se casou Hoje eu vou beber pra tentar esquecer A minha paixão Que durante alguns anos Foi tudo uma intriga Não passou de uma ilusão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Todo dia ela passa e é boa Provocando e acha que é vingança Ela passa com um homem diferente Ela passa com um homem diferente Talvez pensa que é a única esperança Para fazer Eu sinto ciúmes E volto aos braços cês Só você não vê Que tudo acabou E você me perdeu Siga o teu caminho Siga o teu caminho Que eu sigo o meu Isto é muito comum A gente sofrer Pelo amor que perdeu A mulher que procura vingança Ela não pensa um pouco em sua vida Não sabe que um homem desesperado Não tem dó Nem da sua própria vida Mas de mim está livre Você pode amar Quem você quiser Se você já foi minha Pois não é mais Minha mulher Siga o teu caminho Que eu sigo o meu Que eu sigo o meu Isto é muito comum A gente sofrer Pelo amor que perdeu Siga o teu caminho Que eu sigo o meu Isto é muito comum A gente sofrer Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Este amor que perdeu Pelo 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 amor que perdeu E também passei pelo sul Mas só me sinto feliz Quando eu retorno em Itamarajo Quando eu vou pra Poço Seguro Eu vou de carro Que é legal e é genial Pendo aquela beleza e que fraqueza Isso tudo é natural Pendo pedra caída, cachoeira, índio Você tem que conhecer Você sabe como é que é Viajando e comendo água Comendo água É uma terra santa que muita gente não viu Foi lá, foi lá que começou o Brasil Foi lá, foi lá que começou o Brasil Foi lá, foi lá o início do Brasil Foi lá, foi lá que começou o Brasil Foi lá, foi lá que começou o Brasil Foi lá, foi lá o início do Brasil Eu vou embora Não sei quando voltar Vou sair pelo mundo Eu vou, eu vou garibar A quarta vez eu declaro Preste bem minha atenção A vida dos garimpeiros Que por esse mudestão Que por esse mudestão Trabalhando de noite Trabalhando de noite Quando o garimpeiro é manso Trabalha tranquilizado Porém quando o garimpeiro é manso Porém quando ele é bravo Não sabe se ele é passado O quarto de um coitado O quarto de um coitado Termina sendo rasgado Quando o garimpeiro é manso Quando é de tardezinho Volta pra seus barracões Vai comer a sua comida Só tem arroz e feijão Vai dormir na sua rede Com a dor do coração Lembrando a sua esposa Lembrando a sua esposa Que ficou no Maranhão Maranhão Este é o Maranhão Maranhão Com a dor do coração Eu vou embora Não sei quando voltar Vou sair pelo mundo E eu vou garimpar A quarta vez eu declaro Preste bem minha atenção A vida dos garimpeiros Que por esse mudestão Trabalhando de noite Noite Pra facilitar o tempo É uma vida de abargura Todos podem acreditar Principalmente aqueles Que saem pra garimpar Quando o garimpeiro é manso Trabalha tranquilizado Porém quando ele é brabo No serviço ele é passado O quadro de um coitado Termina sendo rasgado Quando é de tardezinho Volta pra ser pagode Vai comer a sua comida Só tem arroz e caixão Vai dormir na sua rede Com a dor do coração Lembrando a sua esposa Maranhão Que ficou no Maranhão Maranhão Este é o Maranhão Maranhão Com a dor do coração Maranhão Maranhão Sei que aqui não fico lá Maranhão Arte da mim Uh, uh, uh Meu amigo Logo tu Uh, uh, uh Toque no rádio Oh yes Esta canção Por meu amor Não, não, não Ate da mim Uh, uh, uh Meu amigo Logo tu Uh, uh, uh Toque no rádio Oh yes Uma canção Por meu amor Não Me identifique Mas lê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo É de te amar 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 Entenda-me Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, uh, uh Não, não, não Toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Até da mim Uh, uh, uh Meu amigo locutor Uh, uh, uh E toque no rádio, oh yes Uma canção pro meu amor Não Me identifique Mas ler É a carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade Oh, 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 oh É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Eu me casei com a prima da Dalsisa A Dalsisa é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falando, papai mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia, papai mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa nula Até pensei em a vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu me casei com a prima da Dalsisa A Dalsisa é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe, tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Oh, 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 oh Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor Casa maldita Para mim tu não é casa És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Oh, 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 oh Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor Casa maldita Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Que tanto me fez sofrer Onde anda meu amor Casa maldita Casa maldita Para mim tu não é casa És um pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror És um pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror És um pão virado em brasa Quanta saudade eu sinto De alguém que eu quis Alguém que jurou me amar Tentando me fazer feliz Eu queria ir por com as nuvens Procurando solução Mas sabendo que você me enganou E maltratou o meu coração Sei, sinto que um dia vou vencer 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 Espero que você me compreenda Sei, sinto que um dia vou vencer Eu espero que você me compreenda E me entenda o meu jeito de viver Quanta saudade eu sinto De alguém que eu quis Alguém que jurou me amar Tentando me fazer feliz Eu queria ir por com as nuvens Procurando solução Mas sabendo que você me enganou E maltratou o meu coração Eu queria ir por com as nuvens Procurando solução Mas sabendo que você me enganou E maltratou o meu coração Sei, sinto que um dia vou vencer Sei, sinto que um dia vou vencer Espero que você me compreenda E me entenda o meu jeito de viver Sei, sinto que um dia vou vencer Sei, sinto que um dia vou vencer Espero que você me compreenda Sei, sinto que um dia vou vencer Sei que você vai ser minha um dia Nesse dia minha vida vai mudar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai, quem me dera Se eu pudesse me abraçar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai, quem me dera Se eu pudesse me abraçar E nas madrugadas Filas madrugadas Eu chamo seu nome Desesperado eu não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer E vejo outro dia amanhecer Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Porque, porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela Para mim não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela Para mim não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela Para mim não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela Para mim não é viver Viver sem ela Para mim não é viver Viver sem ela Para mim não é viver Só que eu fiz que ele foi bom 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 O que eu fiz com ele foi bom Só que eu fiz com ele foi bom Só que eu venho aqui O vermelho deu um lado Só que eu fiz com ele foi bom 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 O que eu fiz com ele 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 O que eu fiz com ele